Então, a Sarah já está gravando essa apresentação. Então, essa é mais uma reunião de trabalho do Programa de Recuperação e Aprofundamento de Ciências da Natureza. Nós temos como objetivos hoje dialogar um pouquinho com vocês sobre esse programa que aconteceu até agora e o desdobramento da última formação nas escolas, conhecer o roteiro formativo para o terceiro bimestre e a gente se aprofunda também um pouco nos conteúdos e nas estratégias que vão ser abordadas na sequência de atividades 1 do Aprender Sempre. Bem como nos apropriarmos aí das sugestões de atividade também dessa sequência 1. Então, sobre os diálogos de desdobramento que aconteceram na escola durante a semana passada. Então, o foco principal foi na CEI, em metodologias ativas e nas atividades experimentais. Aqui nós temos, retomando pela última vez, esse eixo estruturante da alfabetização científica, que seguiu aí em três linhas principais. A primeira delas, termos, conhecimentos e conceitos científicos que são fundamentais. A segunda, abordando ciência da natureza e os fatores éticos e políticos. E a última, sobre ciência, tecnologia e sociedade e meio ambiente. No roteiro formativo 3, então, para o terceiro bimestre, a gente vai adotar novamente um outro eixo estruturante. Então, esses eixos formativos, eles podem ser encontrados no bit.ly barra roteiro de recuperação, onde é possível visualizar cada um dos roteiros e o que vai ser abordado durante essas formações para sequências de atividades. Então, no roteiro formativo, a gente tem como objetivo apresentar o panorama dessas temáticas, né? Que são abordadas em ciências da natureza. São apresentados os objetivos gerais específicos das formações. e o que o docente precisa ter conhecimento para conseguir elaborar bem a sua aula. E indica aí os principais referenciais teóricos que vão fazer parte de cada eixo formativo. Passo a palavra. Bom, pessoal, a ideia é sempre trabalhar a área de ciência da natureza de maneira unificada. porque isso vai auxiliar neste processo... O que vai nos auxiliar neste processo é sempre o eixo formativo. E a partir de análises dos cadernos do terceiro bimestre, e também das sugestões que os professores deram no último formulário indicado nas últimas formações, percebeu-se que na questão, pensando em temáticas que possam ser gerais para toda a área de ciência da natureza, o que mais foi colocado para ser incluído e aprofundado nas próximas formações foi o tema de educação ambiental, né? Foi esse eixo formativo. Então, aqui nós temos temas relacionados ao meio ambiente, educação ambiental, desequilíbrios ambientais, preservação da biodiversidade, questões socioambientais, sociedades sustentáveis. Pode passar, por favor, Ju? Então, dessa forma, o eixo formativo para o terceiro bimestre, né? Para a área de ciência da natureza, será a educação ambiental. Ou, como também muitos acabam colocando, EA. Nesse slide, nós... Nesse slide, nós temos aí diversas imagens que se relacionam com a área e com os tópicos que nós vamos conversar, e vocês irão aí, depois, nas formações, passar para os professores ao longo deste novo ciclo formativo. Então, nós temos aí queimadas, tribos indígenas, agricultura, fauna, flora e também superpopulação. Pode passar, Ju, por favor? Como nós vamos aprofundar nessas discussões sobre educação ambiental, nós temos aqui temáticas separadas muito importantes, né? Que vão ser apresentadas aí para vocês, e vocês apresentarão aos professores nas formações específicas. Então, nós temos aí... Vamos começar a leitura desse slide, sequência de atividade 1, perspectivas e contexto escolar. Então, se a gente vai para ciências no nono ano, nós temos aí conhecimentos, valores e formas de participação. Se a gente vai lá para a terceira série do ensino médio, biologia, química e física, nós temos aí ecocidadania e consciência crítica. Então, em cada uma das sequências de atividades, vai ser abordado em algumas temáticas... Vai ser abordado, né? E aprofundado aí as temáticas relacionadas à educação ambiental, como vocês podem ver nesse slide, que ele é cíclico. Tanto para os anos finais, nono ano, e também para a terceira série do ensino médio. Pode passar, Ju? Aqui nós temos um slide, tem uma reflexão muito importante, que fala assim... Ao aliarmos os pressupostos da educação ambiental crítica com o trabalho pedagógico voltado para o desenvolvimento das habilidades essenciais na área de ciência da natureza, nós buscamos reforçar a importância das ações nas escolas, que levem o quê? A reflexão, a tomada de consciência e a atuação dos estudantes frente às problemáticas ambientais da atualidade, de maneira a empoderá-los para serem autônomos e agentes de transformação de suas realidades. É muito importante colocar que a educação ambiental, ela é voltada para ser... Perdão. A educação ambiental, ela tem que estar relacionada a um pensamento crítico, emancipatório, para que os estudantes aí consigam construir uma visão holística de mundo e ter realidades também voltadas não só para o individual, mas também ter uma visão planetária. Então, é muito importante dar esse enfoque para a educação ambiental. Pode passar, Ju, por favor? Agora nós vamos aí aprofundar um pouquinho os conteúdos e estratégias da formação de sequência de atividade 1 do terceiro bimestre. Aqui nós trazemos para vocês alguns exemplos de atividades que serão trabalhadas com os professores. Nesse caso aqui nós temos uma atividade de ciências que vai discutir aí, tem como objetivo geral identificar e estabelecer relações entre as habilidades essenciais a serem desenvolvidas e os objetivos de aprendizagem de cada aula. Então, aqui nós temos aí um fóssil e nós vamos falar um pouquinho sobre essa atividade com vocês no próximo slide. Bom, nessa atividade, né, que está inserida aí na aula 5 da sequência de atividade 1, ela tem como objetivo reconhecer que a diversidade das espécies é resultado da seleção natural e aí pode-se iniciar discussões sobre a temática através de problematização sobre o que são os fósseis, como os cientistas podem afirmar que um determinado organismo sofreu evolução. E é interessante também que logo em seguida, nessa mesma sequência de atividade, os professores poderão trabalhar com o trailer do filme Jurassic Park para discutir com os alunos questões relacionadas a metodologias científicas, como seria possível recriar os dinossauros do parque, quais foram as consequências, em que ponto as metodologias do filme vão apresentar semelhanças, né, ações de biólogos que trabalham aí com evolução, e também reconhecer quais são os pontos do filme que são puramente ficção. Então, aí tem essa sugestão também nessa atividade. E quais habilidades estão sendo trabalhadas nessa atividade? Pode parecer um pouco confuso de início, né, e pode surgir até alguma dificuldade em perceber que nós temos aí a habilidade EF08607, que ela tem aí como objetivo identificar e comparar diferentes processos reprodutivos em animais e vegetais em relação aos mecanismos adaptativos e evolutivos. E também a H9, que é reconhecer a importância dos fósseis e de outras evidências nos estudos de evolução. Então, essas duas habilidades, elas são amplamente discutidas nesta aula. Então, é importante ter essa percepção também. Pode passar, Ju, por favor? Agora, nós vamos ver um exemplo de biologia. Então, nessa atividade, para a terceira série de biologia, sequência de atividade 1, o objetivo geral é dialogar sempre que possível com outros professores de ciência da natureza, da unidade escolar, visando ao desenvolvimento de ações pluri e interdisciplinares. E aí a gente vai falar um pouquinho aí dessa proposta para ampliar aí essas aulas de forma pluri e interdisciplinar. Pode passar, Ju. Bom, pensando na proposta de desenvolver atividades pluridisciplinares com os demais professores da área, nós podemos aqui explorar, né? Os professores poderão explorar com os estudantes as concepções sobre o método científico. Fruto das nossas discussões, né? Em outras formações que foram passadas quando nós trabalhamos aí muito a alfabetização científica. Então, é importante levantar questões relacionadas à importância de seguir esses métodos científicos na construção do conhecimento em diferentes áreas, né? E é importante também seguir nessa linha de raciocínio aonde nós podemos reforçar a importância do experimento aqui nesse caso de Luiz Pasteur. E aí a gente pode até trabalhar com a refutação da teoria da biogênese. Então, aqui nós temos como foco na atividade propostas de atividades pluridisciplinares envolvem as disciplinas de ciência da natureza. Nós podemos trabalhar a importância do método científico. Em física, nós podemos trabalhar os conceitos de calor envolvidos no processo de pasteurização. E em biologia, a importância do processo de pasteurização na indústria alimentícia como forma de conservação de alimentos. Eu passo a palavra para a Sara, por gentileza. Bem, dando prosseguimento à sequência de atividades, na terceira série de Química, a situação de aprendizagem 1, ela traz como objetivo incluir em seu planejamento pedagógico abordagens que evidenciam o contexto socioambiental em que a escola está inserida, bem como proporciona em discussões sobre essa realidade com os estudantes. Bem, na aula 5 e 6, traz o tema biomassa como recurso alternativo ao uso de combustíveis fósseis. Ele traz uma proposta de reflexão partindo da construção de um texto argumentativo sobre a temática. Pode passar, Ju. Então, qual seria o foco dessa atividade? Temos aí, já que o tema educação ambiental ele é um tema muito reflexivo e ele está muito articulado também com a alfabetização científica, né? Então, a situação problema é interessante instigar os estudantes por que que precisa existir leis para banir o uso de sacolas plásticas, né? Aí demanda aí dentro da alfabetização científica o resgate de conceitos, né? É o plástico, ele é um polímero, né? Os plásticos são polímeros muito complexos e que a sua degradação e decomposição leva muito tempo, cerca de 300 anos. Então, nessa atividade, ela propicia o resgate desses conceitos de estrutura dos materiais, composição dos materiais. Pode passar, Ju. Bem, é muito interessante na temática da educação ambiental. Essa temática, ela é um, como a gente já conhece, é um tema transversal contemporâneo e realmente, dentro dessa reflexão, quando a gente trabalha com educação ambiental, é muito importante, uma das premissas é o sujeito, ele tem que conhecer o lugar onde ele vive, né? E conhecendo o lugar onde ele vive, ele passa a diagnosticar problemas nesse local, né? E a partir desse diagnóstico, ele intervir coletivamente, utilizando os conceitos e, dentro dessa temática, é muito interessante que ela propicia o resgate de valores, né? Tão necessários hoje. Então, uma das ferramentas muito interessantes quando a gente trabalha com educação ambiental é a elaboração de mapas socioambientais, que também são conhecidos como biomapas, né? Esses mapas socioambientais, ele, primeiro, ele trabalha com os pilares do ser humano, a relação ser humano, sociedade e ambiente, né? Voltando aí, quando a gente constrói um mapa, é uma construção coletiva, né? E ele tem aí etapas muito interessantes. A primeira etapa começa justamente com o resgate de concepções. Quais as concepções que os estudantes ou nós temos sobre o lugar onde nós vivemos? A gente pode escolher, seja a escola, seja o bairro onde a gente mora, seja uma região que tem um problema. Ou seja, esse local é de livre escolha. Partindo dos resgate dessas concepções, a segunda etapa para a construção desse mapa seria o levantamento de dados. É muito interessante que a construção dos mapas socioambientais é necessário que ele seja feito em loco, ou seja, seja feito em estudo de campo, né? Entre estudantes e professores, para a gente ter o contato com esse ambiente, né? Aí, nesse contato, é muito interessante, porque a gente tem aí, a gente começa a trabalhar valores, a gente começa a trabalhar o resgate, o pertencimento a esse local. E esse resgate é essencial para a tomada de consciência, para a gente poder intervir nesse local. A terceira etapa seria o compartilhamento dos mapas, né? Cada um vai construir o seu mapa, para depois esses mapas serem compartilhados e entrarem num consenso, o grupo entrarem num consenso de qual seria o diagnóstico daquele local. A quarta etapa, muito interessante, que é essencial também, é a proposta de ações. É nessa etapa que os estudantes, eles vão aí agir e externar o seu protagonismo. Pode passar, Ju. Atividades para o desdobramento nas escolas. Vamos lá. Bem, as atividades, como é de praxe, elas estão no link que já foi mencionado, né? O bit.ly barra roteiro recuperação, né? E a gente tem aí as duas pastas, né? A primeira pasta, orientações para o desdobramento, e a segunda pasta, os roteiros formativos. Pode passar, Ju. Como nós vamos entrar num novo roteiro formativo, é interessante que esse roteiro, ele seja estudado, né? A partir do terceiro bimestre, para ter os professores, vocês coordenadores, terem contato com esse material e já se apropriar melhor dessa temática. Ele também está no mesmo link. Pode passar, Ju. Então, as sugestões das atividades, né? De posse dos cadernos, aprender sempre volume 2. O primeiro passo é sempre analisar as atividades propostas, né? Pensando em abordagens que poderão ser desenvolvidas com seus estudantes no retorno das férias. Depois, eles dão aqui uma sugestão muito interessante. Explorar e se cadastrar na plataforma Ecofalante Universidades. Essa plataforma, ela é muito interessante porque ela tem um catálogo de filmes relacionados com o meio ambiente e problemáticas da atualidade. Aí segue o link dessa plataforma, né? Como uma ferramenta. Pode passar, Ju. Bem, vamos ao nosso cronograma e sistematização. A transmissão da SA1, da formação da SA1 do terceiro bimestre, ela acontece agora em 15 de julho, na quinta-feira. Então, o nono ano do ensino fundamental e a terceira série vai ser abordado a introdução ao eixo formativo e a sequência de atividade 1, tanto nos canais de ciências, biologia, física e química. Em seguida do retorno das nossas férias, no dia 2 de agosto, nós temos a reunião de trabalho referente à sequência de atividades 2, de ciências da natureza. E vamos finalizando com as nossas referências, né? O interessante é que nós adicionamos aqui o link desse artigo que eles utilizaram como referência para falar sobre o mapamento socioambiental. É um artigo muito interessante. se vocês puderem ler e já disponibilizar para os professores. muito interessante. Estamos aí finalizando a nossa apresentação. Agora nós vamos abrir o espaço aí para as dúvidas, para os comentários. Faço a palavra, meninas. Bom, se alguém tiver alguma dúvida ainda a respeito do roteiro de ciências da natureza, a gente está disponível aqui. Podem levantar a mão que a gente libera o microfone ou podem colocar no chat. Está bem simples, como vocês viram. É mais uma preliminar de estudos e estratégias, né? Para como trabalhar nessa primeira sequência de atividades. A gente espera ter contribuído aí para auxiliar vocês nesse desdobramento. Quem não tiver nenhuma dúvida, já pode sair da reunião, tá? Nós permaneceremos aqui até as 10h55. Agradeço a todos aí que participaram, se disponibilizaram a assistir até aqui. E aí Obrigado.